vão acompanhar os trabalhos. Vendo para a abertura da ata da reunião anterior. Ata da sétima reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 22 de maio de 2023, destinada a homenagear a Associação Atlética Banco do Brasil de Belo Horizonte, AABBBH, pelos 70 anos de sua fundação. Presidência do deputado professor Wendel Mesquita. Às 20 horas e 14 minutos, o presidente declara aberta a reunião, comparece ao deputado professor Wendel Mesquita. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada, aprovada e subscreve informada a destinação da reunião que compõe a mesa, os excelentíssimos senhores Antônio Marcos Costa Silva, presidente da AABBBH, vereador Jorge Santos, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcorino de Oliveira, presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, e Marcos Boechat, gerente e administrador da Predial, representando o Banco do Brasil. Registrada a presença de convidados, houve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, faz o uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. E após a entrega da placa, o senhor Antônio Marcos Costa Silva. A seguir, a presidência profere palavras alusivas ao evento, e após a apresentação musical, agradece a presença de todos. E cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23 às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Nayara Rocha. Uma boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o nosso presidente Arante, no qual eu cumprimento aqui a todos os parlamentares desta casa. Cumprimentar todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de registrar que, na semana passada, desde que nós, parlamentares, tomamos conhecimento do veto no que tange à criação de um centro de referência para as pessoas com autismo, eu, juntamente com a minha amiga, deputada Maria Clara Marra, lideramos a frente parlamentar em defesa das pessoas com espectro autista. E a gente procurou o nosso líder de governo, Gustavo Aladares, e entramos em contato com o secretário de governo, Igor Reto, e manifestamos a nossa indignação com referência a esse veto. A gente sabe da necessidade que as nossas crianças têm de estar cada vez mais precisando de médicos, precisando do tratamento adequado. E esse centro de referência, gente, ele visa melhorar a qualidade de vida, não só das crianças, mas das famílias também. Quem tem um filho autista, quem conhece pessoas que têm filhos autistas, sabem dos desafios diários enfrentados por essas famílias, para que essas crianças possam ser inseridas, serem incluídas na sociedade. Então, ontem, eu recebi uma ligação do nosso líder, juntamente com o secretário de governo, nos autorizando a derrubar o veto no que tange à criação do centro de referência das pessoas com deficiência, mas principalmente das pessoas com autismo. Eu gostaria de registrar aqui que eu tenho diversos projetos de lei apresentados nesta casa, buscando justamente garantir os direitos e igualdades para essas pessoas. E um projeto, viu, Cristiano, deputado, muito próximo do seu, que é o centro de referência para todas as pessoas com deficiência. A gente precisa, a gente tem um olhar diferenciado para essas pessoas. A gente sabe que o governo do Estado vem investindo em políticas públicas de forma descentralizadas, mas, infelizmente, essas políticas ainda são ineficientes. E esse centro integrado para as pessoas com autismo vai proporcionar que essas crianças, que esses adolescentes, que todas essas pessoas tenham um tratamento digno. Então, eu queria aqui parabenizar ao deputado Cristiano por ter apresentado esse projeto de lei, porque eu sei que ele é sensível à causa também, porque ele é pai de uma criança autista, ele é um pai atípico e ele sabe das necessidades no dia a dia que as nossas crianças têm. Então, eu agradeço aí e conto com todos os deputados para a derrubada desse veto. Também gostaria de registrar aqui nesta tarde a indignação com a CEMIG. E a indignação não é da deputada Nayara Rocha, não. A indignação é da cidadã Nayara Rocha. Eu digo que a CEMIG cobra exorbitantes taxas de iluminação pública de todas as pessoas em Minas Gerais e a prestação de serviço é de péssima qualidade, é ineficiente. A gente tem diversos casos onde existe solicitação de extensão de redes trifásicas, que até hoje não foram executadas pela CEMIG. A gente sabe da instabilidade no sistema. Ontem mesmo eu recebi um grupo de vereadores de Santana do Riacho, diversas mensagens na rede social, falando da situação direta que eles estão sofrendo com as quedas de energia. É televisão que queima, é geladeira que queima, tudo isso pela instabilidade do serviço que é prestado. Isso não pode continuar acontecendo, porque na hora de pagar a conta de luz em dia, se o cidadão não paga, o que acontece? Corta a luz. Agora a CEMIG não quer realizar os procedimentos que são necessários para a manutenção do serviço público? Obras preventivas. A gente vê aí os prefeitos sofrendo, precisando muitas vezes de trocar um poste de local e não consegue pela ineficiência, pela incapacidade da CEMIG. Também gostaria de registrar aqui, que lá na cidade de Vespasiano, a gente está com uma via já pronta para ser inaugurada, onde a CEMIG cobra de forma antecipada a retirada dos postes, mas não executa o serviço e sempre coloca a culpa nas empresas terceirizadas. Está cansativo e a reclamação não é só de Vespasiano, não. Eu falo que muda a cidade, muda o CNPJ, e as reclamações são sempre as mesmas. A gente precisa de providências. Outra coisa, a gente anda aqui em Belo Horizonte, anda pelas cidades do interior, e a gente vê na fiação elétrica que está cheia de penduricalhos. É fio de internet, é fios caindo sobre os cidadãos, inclusive apresentando um perigo mesmo para toda a sociedade. Eu gostaria de providências por parte da CEMIG para que haja, de fato, uma reparação na iluminação pública, porque está uma vergonha, gente, uma poluição visual, as cidades ficam feias, sem contar que isso sobrecarrega a rede de energia, fazendo com que a prestação de serviço ocorra de forma descontinuada. Gostaria aqui também de registrar que a CEMIG assinou um convênio para Minas LED. E na Minas LED falaram que iriam trocar toda a fiação e todas as lâmpadas da MG10, da linha verde, porque quando passa da cidade administrativa, passando por Santa Luzia, por Vespasiano, por Lagoa Santa, até chegar na cidade de Confins, a linha verde está toda apagada. Isso gera perigo de acidente, isso gera a questão de assaltos recorrentes que a gente está tendo, fere diretamente a segurança pública. Isso não pode continuar acontecendo. A CEMIG tem que tomar providência, a CEMIG tem que resolver a vida do cidadão que paga um absurdo de taxa de luz e que não tem um serviço digno prestado. Então, eu agradeço aqui nessa tarde a todos vocês por estarem aí em conjunto com o nosso mandato, trabalhando efetivamente para uma prestação de serviços e por políticas públicas eficientes para a nossa gente, porque a gente foi eleito para cobrar aquilo que não está bom. E o que está bom a gente elogia. Agora, o que não dá para aceitar é esse desgaste com a CEMIG, o desgaste com a COPASA também, que fura as ruas do município todas. Eu falo que a COPASA tem compulsão por asfalto novo. É só ver um asfalto novo que ela vai lá e faz um buraco para corrigir a rede dela e depois, no Tampa, gera todo um caos para o município. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Obrigada, viu, presidente? Muito obrigado, Nayara Rocha. Deputada, com a palavra o deputado Bosco. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, que preside essa sessão ordinária, através do qual cumprimento a todos os colegas, deputados, colegas deputadas. E também quero saudar aqui a todo o público mineiro que nos acompanha através das transmissões, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e também pela nossa TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar aqui as minhas palavras lamentando de forma veemente o último fato ocorrido neste final de semana com relação à questão do racismo. Mais uma vez tivemos um ato inaceitável, inadmissível com relação ao racismo e, mais uma vez, contra um jogador de futebol negro, brasileiro, que está atuando no Clube de Real Madrid. Falo aqui, faço referência ao Vinícius Júnior, jogador este que tem hoje 22 anos de idade e que iniciou a sua carreira no Rio de Janeiro aos seus 16 anos de idade, ingressando ao Clube do Flamengo e se despontando a nível de Brasil e a nível mundial, estando hoje atuando dentro de uma das melhores equipes do mundo, que é a Real Madrid. E a gente sabe, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, que esta atitude não é a primeira no futebol mundial. Nós já tivemos outros brasileiros que, lamentavelmente, foram vítimas de racismo, a exemplo do Daniel Alves, de Marcelo, de Ronaldo e de tantos outros. Mas nós não nos podemos calarmos mediante um fato deste. Por isso, passo a apresentar aqui, neste momento, uma nota de repúdio. Venho, diante desta Assembleia, expressar o meu veemente repúdio ao terrível episódio de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior durante o jogo entre Real Madrid e Valença. É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda tenhamos que presenciar atos de discriminação e preconceito dentro dos campos de futebol. O racismo é uma chaga que persiste em nossa sociedade e o futebol, como uma das maiores manifestações culturais e esportivas do mundo, não pode ser palco para tais atrocidades. Vinícius Júnior, um jovem talentoso do futebol, merece todo o nosso apoio e solidariedade diante dessa situação lamentável. Este incidente não é isolado. Infelizmente, casos de racismo têm sido recorrentes em campos no Brasil e no Campeonato Espanhol e em outras competições ao redor do mundo. É uma triste realidade que necessita de ações imediatas e contundentes por parte das entidades responsáveis pelo futebol. Portanto, faça aqui um apelo à CBF e à FIA, à FIFA, para que tomem medidas urgentes diante desse e de outros casos semelhantes. A FIFA, como a maior autoridade do futebol mundial, tem o dever de agir e mostrar que não tolerará atos de racismo em suas competições. É necessário implementar medidas mais rigorosas, com punições exemplares, para que os culpados sejam responsabilizados e para que seja dado um basta a essa prática desumana. Além disso, é preciso investir na educação e conscientização dentro dos clubes e das categorias de base, a fim de combater o racismo desde sua raiz. É fundamental promover a adversidade e a segurança dentro e fora dos campos, para que todos os jogadores possam exercer a sua profissão sem medo e sem serem discriminados. Ressalto que o futebol tem o poder de unir pessoas e culturas, de promover a inclusão e quebrar barreiras sociais. Por isso, é necessário que todos os envolvidos no esporte, sejam jogadores, técnicos ou torcedores, que se unam nessa luta contra o racismo para que o futebol seja um exemplo de respeito e igualdade. Faço um apelo aqui aos meus colegas deputados e deputadas para que se unem, se juntem a mim nesse repúdio veemente ao racismo, para que cobremos da FIFA e da CBF medidas efetivas para o enfrentamento a esta questão. O futebol é uma paixão nacional que une milhões ao redor do mundo e não podemos permitir que o ódio, a intolerância o contamine. Vamos lutarmos juntos contra o racismo no futebol e em nossa sociedade como um todo. É hora de dizer, basta, e mostrar que a nossa nação é diversa, inclusiva e igualitária. Que o talento de jogadores como o Vini Júnior seja exaltado e aplaudido e que o preconceito, a intolerância sejam banidos dos campos de futebol e da vida cotidiana. Reitero, portanto, o meu repúdio a todos os atos racistas no futebol e na sociedade como um todo. E registro aqui a nossa solicitação, a FIFA e a CBF, para que tomem providências enérgicas e efetivas em relação a esses episódios recorrentes. Acredito que, juntos, podemos fazer do futebol um espaço de inclusão e de respeito, onde todos podem jogar e torcer sem o peso do preconceito. Portanto, caro presidente Arantes, colegas deputadas e deputados, estaremos apresentando o requerimento e peço o apoio de todos e todas para que assinem conosco a esse manifesto, para que nós possamos manifestar a CBF, a FIFA, a insatisfação e o nosso repúdio deste ato, caro deputado Bruno Engel, de racismo, principalmente aos jogadores negros, brasileiros e de todas as nacionalidades que hoje fazem parte do futebol a nível internacional. Quero aqui também, nessa oportunidade, senhor presidente, de fazer menção aqui a um evento que acontecerá na próxima quinta-feira na nossa querida cidade de Buritiz, lá no Noroeste Mineiro, que será a inauguração da nova sede da 64ª Companhia de Polícia Militar. Nosso amigo, parceiro e grande prefeito, Dr. Kenny Soares, atual prefeito de Buritiz, estará presenteando, entregando à Polícia Militar uma sede cuja sua construção foi praticamente quase 100% com recursos próprios do município, inclusive a doação do terreno e com a participação também de empresários locais e também dos produtores rurais. Isso é mais uma demonstração do poder público municipal, é mais um reconhecimento aos excelentes serviços prestados pela nossa Polícia Militar. Portanto, na quinta-feira, Buritiz estará em festa, sobretudo o setor da segurança, com a inauguração da nova sede da 64ª Companhia de Polícia Militar. Os nossos parabéns ao prefeito Dr. Kenny Soares por mais essa iniciativa, porque nós entendemos que investir na segurança, investir na Polícia Militar é investir nos cidadãos, é garantir o ir e vir das pessoas, em especial aqui de Buritiz, na segurança, na sensação de segurança de todos os cidadãos de Buritiz. Portanto, fica aí o nosso reconhecimento, os nossos parabéns ao prefeito Dr. Kenny Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, a todos que estão acompanhando essa reunião. Também gostaria de iniciar aqui me solidarizando com o atleta brasileiro, representante do nosso esporte nacional, Vinícius Júnior, que foi vítima de um ataque racista, um ataque covarde na Espanha, onde todo um estádio ali o chamava de macaco na tentativa de desestabilizá-lo numa agressão completamente injusta e que precisa ser repudiada de maneira muito mais grave pela Liga Espanhola, pelo governo espanhol, toda a nossa solidariedade ao atleta. E faço questão, Bosco, de assinar o requerimento que V. Exª propõe para que essa casa venha a se manifestar de maneira pública. Bom, eu quero falar aqui do PL 2630, o PL da censura. Não basta que, recentemente, o nosso ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, quase que em tom de ameaça, tenha dito que a era da liberdade de expressão acabou deixando claro a sua intenção de praticar censura e demonstrando claramente que esse projeto de lei não é um projeto de liberdade, de transparência, mas é um projeto de censura. Hoje, o Brasil inteiro ficou surpreso ao descobrir que o Orlando Silva, do Partido Comunista, o relator do projeto, o censor-geral da República, aquele que tem a incumbência de definir o que pode ou não ser dito na internet, simplesmente não entende nada de internet. Ele foi alertado por um ex-colega de Câmara, o ex-deputado Márcio Labre, sobre uma fake news que foi cometida pelo jornal Folha de São Paulo. E o ex-deputado marca o relator Orlando Silva na publicação no qual tem um print da matéria. Sabe qual foi a resposta do Orlando Silva? Não conseguir abrir o link anexado. A pessoa responsável por definir o que pode ser dito na internet e não entende nada de internet não sabe a diferença entre um print e um link. Então, a gente tem o ministro da Justiça do Partido Comunista dizendo que a era da liberdade de expressão acabou, e o relator do Partido Comunista que vai definir como é que a internet pode funcionar que não sabe absolutamente nada. Esse projeto não tem a menor condição de prosperar no nosso país sem infringir a liberdade de todos os brasileiros e é por isso que nós continuaremos empenhados no combate ao PL da censura, ao PL 2630. Queria falar aqui também do governo da companheirada. Antigamente, a gente tinha quadros técnicos, ministério técnico, gente que, de fato, trabalhava pelo Brasil e dava resultado. Agora, não basta a gente ter à frente do Ministério da Economia o Haddad, que não sabe nem um gráfico de economia, até falou que mandou tirar as telinhas do gabinete dele. Não basta a gente ter à frente do Ministério do Meio Ambiente a senhora Marina Silva, que é ótima para aparecer como defensora do meio ambiente na imprensa, mas que, quando está à frente da pasta, bate todos os recordes de desmatamento. Não basta a gente ter o pior governador da história de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que quebrou esse Estado ganhando de presente a liderança de uma estatal pela qual ele recebe mais de 40 mil reais por mês, a gente ainda tinha na Apex, na Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, o ex-senador Jorge Viana, o ex-senador Jorge Viana, que não sabe falar inglês, requisito para assumir a presidência da Apex. Ora, que requisito absurdo, uma pessoa que vai promover exportação do Brasil para o mundo, tem que saber falar inglês. Jorge Viana, se você pedir para ele falar inglês, ele vai mandar um The Books on the Table e não passa disso. E tentaram driblar a regra, mas felizmente a Justiça do Distrito Federal anulou a posse do ex-senador Jorge Viana. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns. Parabéns à Justiça do Distrito Federal, parabéns ao senador Flávio Bolsonaro que a acionou e que impediram esse absurdo. Basta de companheirada incompetente nos ministérios que cumpram ao menos os requisitos legais para assumir os casos que querem assumir. Você dá uma parte agora, deputado Caporezzo. Obrigado, deputado Bruno Engler, parabéns pelo seu discurso, muito pertinente. Boa tarde a todos. É impressionante o que eu recebi essa semana. Uma notificação do Ministério Público falando o seguinte, trata de notícia fato instaurada por força de representação aviada pela deputada federal Duda Salabert em desfavor de Cristiano Caporezzo. Vamos ver o que Duda Salabert quer. Duda Salabert quer a minha prisão me acusando de ser homofóbico. E aqui está o argumento. Ela disse que eu afirmei que o transexualismo é uma farsa inventada pela esquerda, uma doença mental. Em momento nenhum eu falei isso. Pessoa extremamente mentirosa. O que eu falei é o seguinte, essa história de transexualidade é criação da imaginação humana. É impossível biologicamente falando que um homem se transforme em uma mulher e vice-versa. Mais adiante, falou o seguinte, que eu incitei o preconceito contra um grupo já oprimido. Sendo que no meu próprio discurso que está aqui na denúncia do Ministério Público está aqui. Todas as pessoas, sem exceção, merecem respeito. Agora, dizer que transexualidade, que a transformação da sexualidade existe, é a mesma coisa que dizer que um camarão pode virar um elefante. Isso eu falei. E mais à frente, falou o seguinte aqui, Buda Salaberte, o deputado Caporezo ainda proferiu ofensas específicas a jogadora de vôlei Tiffany, que é uma mulher trans, negando propositadamente o seu gênero e chamando-a de homem. Por que o Bernardinho se revoltou ao ver mulheres sendo massacradas por Tiffany do vôlei? Sou e vou morrer sendo contra a participação de atletas trans em esportes femininos, como no caso do Fallon Fox e Lia Thomas. Isso aí é a destruição do esporte feminino. Querem participar do esporte feminino? Aliás, do esporte, criem uma modalidade para vocês. Agora, o mais incrível vem aqui. Na negação da existência da transexualidade, falando de camarão e elefante, há uma ofensa à coletividade de pessoas trans, podendo então se encaixar o crime de racismo. E aí fala o quê? Que, ora, o crime de racismo é inafiançável, o deputado poderia ter sido preso. Ô, Duda Salaberti, eu te desafio a vir aqui, que eu repito na tua cara e eu quero ver você me passar preso. Eu te desafio a vir aqui na Assembleia me prender. Agora, cuidado. Cuidado para não responder por abuso de autoridade e por calúnia. Agora, é o seguinte, o que eu falo, eu falo com amparo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica e na Constituição Federal, esse é o artigo 5º, que me assegura o direito de me expressar conforme que eu acredito, tanto no critério, critério religioso, quanto no biológico. Então, assim, está escrito em Gênesis, capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher, criou Adão e Eva, não criou Eva e Ivo, ou Eva e Adona, isso aí não existe. Então, é o seguinte, essa é a minha posição religiosa, está bom? E, para encerrar aqui, eu falo o seguinte, eu tenho amparo no que eu falo, biologicamente falando, cientificamente, tenho amparo também, já vou concluir, presidente, tenho amparo também na Constituição, não quero a discriminação de ninguém, não quero que ninguém seja maltratado por causa das suas opções, agora eu não vou negar a realidade, e falando dessa forma, eu quero ser bastante enfático aqui, não nego a biologia, não nego a ciência e, principalmente, não nego que os meus olhos veem, e quando eu olho para você, Duda, os meus olhos veem um homem, a direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporezo, a gente chegou a um ponto, que não pode mais falar que homem é homem, mulher é mulher, daqui a pouco não vai poder falar que a grama é verde, nem que o céu é azul, eu acho até importante a questão que vossa excelência pontua dos esportes, inclusive, fiz o projeto, está tramitando aqui nessa casa, a gente está tentando fazer com que ele volte à pauta da CCJ, justamente para proibir a participação de homens biológicos em esportes femininos, porque é um absurdo, é uma covardia, é uma disparidade, é uma prática que, se continuar sendo disseminada da maneira que está sendo, vai acabar com os esportes femininos em todo o Brasil e no mundo. Concedo agora a parte ao deputado Coronel Sandro. Obrigado, amigo deputado Bruno Engler, senhor presidente, nessa mesma linha de raciocínio que norteiam aqui as falas do deputado Bruno Engler e do aparte feito pelo deputado Caporezzo, nos últimos dias um episódio de censura e de cerceamento de liberdade tomou muita repercussão no Brasil que envolve o comediante Léo Lins. Acredito que todos tenham acompanhado, Léo Lins foi condenado em São Paulo a ter retirado das suas redes um show de piadas, ele é um comediante, devido ao fato de que ele estaria ofendendo, injuriando minorias, pessoas menos favorecidas, enfim, uma série de coisas. E isso só foi possível porque em 2023 foi aprovada uma legislação que até recebeu o nome de lei anti-piada. E essa lei, no artigo 20, parágrafo 2, ela diz o seguinte, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena reclusão de dois a cinco anos, a proibição de frequência por três anos a locais destinados à prática esportiva, artística ou culturais, destinadas ao público, conforme o caso. Pois bem, independente do fato de que Léo Lins tenha ou não feito o L, não é isso que está em discussão, está em discussão, que é a liberdade do brasileiro de poder manifestar a sua opinião. E essa lei, ela é tão nefasta, deputado Bruno Engler, que olha o que ela fala no artigo 20c. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Olha, quem tem o mínimo de conhecimento em direito sabe que no direito permite-se a interpretação em bonan parte, ou seja, aquela interpretação que vai favorecer a pessoa acusada. Nunca uma interpretação em direito formal ou material que vá prejudicar ou aumentar ou agravar a pena para quem era acusado. Então, essa lei, e eu vou repetir aqui o número dessa lei, gente, ela não é a lei 14.532 de 2023, a lei antipiada. Essa lei, ela fere de morte a liberdade de expressão. Mais uma das legislações aprovadas que ferem de morte a nossa liberdade. Então, eu queria fazer esse registro e para encerrar, deputado Bruno Engels, seu presidente, eu gostaria que, já fiz na Comissão de Segurança Pública hoje, de reiterar aqui as minhas congratulações aos desembargadores do TRF4 que, por medida cautelar, afastaram o juiz ativista Eduardo Apio exatamente por ele ter feito uso indevido das prerrogativas e do cargo que ocupa. Ao magistrado não é dado esse direito. O magistrado tem que se ater ao processo, tem que se ater à prestação jurisdicional e não tentar impor ou manifestar as suas vontades, qualquer que seja o assunto. O juiz fala no processo, o juiz tem uma obrigação com as pessoas, com todos nós, que buscamos justiça, ou seja, ele tem que fazer justiça. Então, fica aqui meus parabéns aos desembargadores do TRF4 por terem afastado cautelamente o juiz Eduardo Apio, que praticou militância e não prestação jurisdicional. Muito obrigado, deputado Bruno Engels. Obrigado, deputado Coronel Sandro. No tempo que me resta, eu quero falar aqui que infelizmente parece que os marginais vão ter mais um benefício no nosso país. Está se formando maioria para proibir a revista íntima nos presídios. Ou seja, as marmitas de bandido vão poder levar toda a sorte de artefatos para dentro da unidade prisional, seja celular, seja droga, seja arma. E aqui a Assembleia tem a oportunidade de ajudar a mitigar o problema, porque nós aprovamos em primeiro turno, está pronto para segundo turno, projeto de lei de minha autoria que determina a retirada das tomadas dos presídios em Minas Gerais. Porque os celulares já entram e os criminosos já os usam tanto para coordenar o crime aqui fora como para aplicar golpes em pessoas de bem. Agora, já que os celulares que já estão lá vão entrar com ainda mais facilidade, que ao menos os marginais não tenham as tomadas para carregá-los. Vamos colocar um pouco mais de dificuldade para os bandidos que infelizmente estão tendo a mão passada na cabeça como se fossem uns pobres coitados, quando na verdade são eles que infernizam a vida das pessoas trabalhadoras, das pessoas de bem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Enger. Com a palavra do deputado Evesmar Prado. Boa tarde a todos, a todas. Trago o presidente a essa casa informações importantes acerca de uma luta que nós já travamos há mais de 20 anos, desde o primeiro mandato do deputado Wellington Prado aqui nessa casa em 2002, a partir de 2003, não é? 2003, exatamente. 20 anos já, Leleco. Essa luta acerca do abuso da nossa conta de luz, da CEMIG. Ontem ocorreu na sede da ANEEL em Brasília mais uma revisão tarifária, um processo de revisão tarifária na pauta da CEMIG e nós tivemos dois pontos importantes que eu vou buscar resumir. um deles trata de uma vitória importante para nós, a CEMIG que tem o ICMS, o imposto mais caro do mundo que incide sobre um serviço essencial que é da energia elétrica, um dos mais caros do mundo é justamente o da CEMIG. Mesmo assim, criminosamente, a CEMIG que ao longo dos anos adicionou os tributos PIS, COFINS, PASEP na base de cálculo do ICMS que justamente incide sobre a conta de luz. O que já era caro se tornou um verdadeiro abuso, um grande crime. Esses valores cobrados indevidamente somaram mais de seis bilhões, seis bilhões tirados do bolso do povo mineiro. Através de recursos nós conseguimos comprovar essa irregularidade e a CEMIG foi obrigada ao longo dos últimos anos devolver esses valores. Seis bilhões cobrados a mais. Ontem, na reunião, na sede da ANEEL, onde o deputado Welton Prado participou, novamente, o único deputado ao longo de todos esses anos a participar de todas as audiências públicas e fazer a defesa intransigente dos consumidores, nós tivemos essa importante vitória. A CEMIG foi obrigada dos seis bilhões a devolver mais um bilhão e duzentos milhões, precisamente, um bilhão e duzentos e sessenta e seis milhões aos consumidores. Mas, lamentavelmente, ao lado dessa vitória, nós tivemos um grande abuso e daí o motivo do nosso protesto aqui, e quero que registre novamente aqui nessa casa, que os diretores da ANEL tiveram a coragem de aprovar um reajuste das contas de luz na casa de 15,55% para os consumidores de baixa tensão e 14,91% para os consumidores residenciais. Um verdadeiro abuso, nada justifica mais esse aumento, uma vez que a CEMIG não vem cumprindo os índices de qualidade na prestação do serviço, interrompimentos do fornecimento de energia no Estado todo, uma série de irregularidades e crimes nos quais a CEMIG está envolvida. Infelizmente, a ANEL deu mais esse presente. A ANEL, que é uma agência reguladora, infelizmente, não tem independência, não tem autonomia, é totalmente capturada pelo mercado, entra governo, sai governo, ela continua defendendo o grande interesse do capital e desprezando os que são mais fracos nessa relação de consumo, que são os consumidores mineiros de energia elétrica. Então, passo a ler aqui rapidamente um resumo de um documento do deputado Elton Prado acerca do que ocorreu nesta audiência de revisão tarifária da CEMIG. Absurdamente, a ANEL teve a coragem de apresentar um aumento das tarifas da CEMIG totalmente ilegal e sem justificativa. Vamos recorrer e investigar no sentido de tentar barrar mais esse abuso. O deputado Elton Prado cobrou a redução das tarifas, visto que a CEMIG vem tendo lucros exorbitantes e sucessivos às custas das altas contas pagas pelos consumidores. A CEMIG registrou lucro gigantesco acima de 4 bilhões em 2022, 3,7 bilhões em 2021, 2,8 bi em 2020, 3,2 bilhões em 2019, não teve nenhuma perda em 2020 e 2021, anos que impedimos o aumento das tarifas, em 2022 impedimos o aumento de mais de 28%, um absurdo a CEMIG que vem prestando um péssimo serviço para a população ser mais uma vez premiada pela ANEL com o aumento das tarifas e um alto limite de DEC e FEC que são os índices que medem a qualidade do serviço, comprovando que é um serviço péssimo com apagões no Estado todo, prejuízo para os consumidores, produtores rurais, comerciantes, que não são ressarcidos pelos seus prejuízos. Então, quedas de energia aí sucessivas. Além disso, isso é muito importante, já foi tema de CPIs, inclusive, a ANEL ignorou todas as denúncias apresentadas de irregularidades e crimes cometidos pela CEMIG que impactaram a tarifa cobrada na conta de luz, como denúncias de cartel de empreiteiras e material da CEMIG sendo usados como capital de giro por terceirizados, desvio de dinheiro na estatal, objeto de operações da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, escândalo de altos salários de jetons pagos a diretores, secretários de Estado, inclusive pagamento a suplentes de conselhos, irregularidades na leitura digital que precisa de perícia, quarteirização dos serviços, contratos com indícios de fraudes, fraudes nos indicadores DEC e FEC, compensações financeiras sem qualquer base legal e técnica. Apresentamos todas as nossas contribuições, foram formalizadas na primeira reunião dessa revisão que aconteceu aqui em Belo Horizonte e também na segunda reunião agora que fechou esse processo lá em Brasília. Todas as contribuições técnicas, o deputado Elton Prado novamente o único presente em todas as reuniões, um verdadeiro guerreiro, quero parabenizar a luta dele, que fez esse enfrentamento e vamos recorrer dessa decisão absurda, abusiva, criminosa, que fere aí o direito de todos os consumidores do Estado de Minas Gerais. Inclusive, o deputado Elton Prado solicitou na reunião que os diretores considerassem suspender a votação da proposta. O diretor Elvio Neves Guerra chegou a cogitar pedido de vistas, apresentou dúvidas sobre a retirada dos componentes financeiros e do alto aumento proposto, mas não insistiu na retirada do processo da pauta e infelizmente culminou na aprovação do reajuste de cerca de 15% aos consumidores de Minas Gerais. Um verdadeiro abuso, um verdadeiro crime, porque a CEMIG não vem cumprindo o contrato, os índices de qualidade, com a lista, uma ficha corrida de sucessivos crimes, desvios, e devendo aí, chegou a dever seis bilhões cobrados dos consumidores mineiros, retirado dos bolsos dos consumidores mineiros. A CEMIG de maneira criminosa inseriu, colocou na conta do ICMS da conta de luz os tributos, PIS, CONFINS, PASEP, que é crime, nós comprovamos, ela foi obrigada a devolver, e ontem devolveu mais um bilhão 266 milhões aos consumidores. Se não fosse essa luta nossa, com certeza, a conta que já é um verdadeiro absurdo, um grande abusivo, abuso, um crime, seria quase que o dobro do que se paga hoje, quase que o dobro. Então, estivemos lá, através do deputado Alton Prado, estive aqui na primeira reunião do processo de revisão tarifária, quero parabenizar a luta do deputado Alton Prado, membro da Comissão de Defesa dos Consumidores, que já anunciou que vai recorrer da decisão da ANEEL e vai pedir investigação séria nesse processo, porque, infelizmente, mais uma vez, os consumidores levaram esse grande golpe da CEMIG. Uma vergonha. E deixo registrado aqui também o nosso protesto contra a ANEEL, que é uma agência reguladora sem nenhuma independência, sem nenhuma autonomia, infelizmente, capturada pelo mercado, como todas as outras agências reguladoras que deveriam ser agências de Estado e não de governos. E não de governos. Lamentavelmente, quero deixar registrado o presidente, Vossa Excelência, que é produtor rural como tantos outros, vem sofrendo com o desserviço da CEMIG, com quedas de energia no Estado todo, prejuízo aos consumidores, produtores rurais, comerciantes e a população que vem sofrendo com essa conta de luz tão abusiva. energia é um serviço essencial, não pode ser tratado como mera mercadoria, ainda mais pagando o imposto do ICMS, um dos mais caros do mundo sobre esse serviço essencial. Além do ICMS ser tão caro, a CEMIG ainda estava burlando a base de cálculo do imposto para tornar ele ainda muito mais caro e abusivo aos nossos consumidores. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Eu gostaria de cumprimentar os visitantes, os alunos do Ensino Médio do Colégio Dona Clara de Belo Horizonte, alunos e também professores e os monitores que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença. É sempre uma satisfação esta casa receber vocês aqui. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Pela ordem, presidente. Deputado, agora eu já encerro. Agora a palavra é do Cristiano. Não tem como eu dar ordem nesse intervalo. Agora ele poderia te dar uma parte. Sim. Cristiano, me cedeu, presidente? Rapidamente, só para fazer uma correção. Pois não. Só uma correção, presidente. A reunião da diretoria Daniel que tratou da revisão tarifária ocorreu na manhã de hoje e não ontem, como eu disse aqui erroneamente, ocorreu na manhã de hoje em Brasília na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Deputada Ana Paula. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Eu peço aqui, Cristiano, nessa oportunidade desse aparte, na verdade, para fazermos aqui uma homenagem póstuma a um grande amigo nosso, ex-vereador do município de Coronel Xavier Chaves, o Godinho, José de Fátima Aparecida Chaves. Ele que foi vereador por quatro mandatos no município de Coronel Xavier Chaves, que nos deixa repetidamente no dia 18 de maio, na semana passada. Infelizmente, nós perdemos um grande companheiro combativo, dedicado à vida pública, à família. Ele, além de ter exercido esses quatro mandatos de vereador, foi também vice-prefeito da cidade. E, nesse momento, Cristiano, era vereador pelo nosso partido, pelo meu partido, Rede Sustentabilidade. E eu quero aqui prestar, presidente, de forma regimental, solicitar um minuto de silêncio para homenagearmos o Godinho e também cumprimentar a sua família na pessoa da sua esposa, perpétua, Maria da Conceição Mendes, e também dos seus filhos, do seu filho, Victor Cipriano Mendes Chaves. E não posso deixar aqui de saudar também os amigos da Rede Sustentabilidade, também vereadores, que lamentam o falecimento do Godinho, que é a vereadora Andréia, o vereador Carlos Roberto e o vereador Hélio, também da Rede Sustentabilidade. E registrar os nossos agradecimentos ao Godinho, que dedicadamente, inclusive, nos ajudou a organizar o Partido Rede Sustentabilidade no município de Coronel Xavier Chaves e que tanto se dedicou à construção do nosso partido em âmbito estadual. Peço, então, um minuto de silêncio de forma regimental. É regimental. Um minuto de silêncio, por favor. Obrigada. 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 Muito obrigado, deputada Ana Paula. Deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, presidente. Obrigada pela parte, deputado Cristiano. Eu queria registrar, reforçar a minha solidariedade ao jogador Vini Júnior e dizer que é inadmissível a gente hoje ainda ter que falar de combate ao racismo em situações tão tão peculiares como a gente tem visto historicamente dentro de campos de futebol, no momento do esporte, de ver o racismo e a perseguição ao povo negro, mesmo quando a gente está ali em situação de brilhantismo, como é o caso do jogador Vini. E também quero dizer que é, cabe a gente cobrar responsabilização dos clubes de futebol, das ligas, para que isso não volte a acontecer. A gente tem feito discurso, a gente tem ido para as ruas, a gente tem ocupado espaço de posição, de decisão e de poder, mas nós precisamos mudar essa realidade. Estamos me colocando à disposição, construindo projetos de lei nesse sentido, mas é preciso doer no bolso, responsabilizar os clubes por toda a sua torcida que reagir de forma a praticar crime contra a humanidade e dizer ao jogador que ele não está sozinho, não só pelas manifestações de solidariedade, mas porque tem um movimento negro atuante e que a gente não vai permitir que nenhuma situação de racismo venha nos doer porque dói nosso corpo, machuca e perpetua uma ideia cristalizada no mundo inteiro e a gente precisa mudar isso. Não existe raça inferior, não existe racializar a nossa existência, mas nós estamos aqui para romper com isso. E quero também parabenizar o Ministério de Igualdade e ASEAL, o Ministério de Direitos Humanos, que rapidamente notificou os responsáveis pelo clube, pela liga e que a atuação tanto do Silvio de Almeida como do Daniele é um exemplo que a gente precisa registrar aqui na casa. Obrigada, deputado, pela parte. Obrigado, deputada Andréia. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas, público aqui presente. Eu queria dividir minha fala em dois momentos, presidente. O primeiro é a respeito do que eu ouvi aqui anteriormente, de alguns colegas que, infelizmente, já não se encontram, até porque sabedores que são de que nós viríamos aqui fazer o nosso debate, debater os argumentos e a fala do que foi dito aqui, sabemos que não é muito do feitio deles permanecerem, porque confrontar com a verdade, às vezes, não é para qualquer um. Então, fazem aqui e destilam o ódio, destilam o preconceito e aí, quando a gente quer fazer aqui o contraponto, não se encontra. Mas nós estivemos aqui, ouvimos tudo, atentamente. A gente não tem medo do debate, não se furta o debate. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que, na medida que o governo do presidente Lula vai avançando e vai entregando resultados para a sociedade brasileira, mais histéricos os nossos oponentes vão ficando, porque percebe que, na medida que o Brasil vai encontrando o caminho, vai encontrando o seu caminho para gerar emprego, vai encontrando o seu caminho para melhorar a economia, vai encontrando o seu caminho para fortalecer de novo as políticas sociais, aqueles que trouxeram o nosso país à marca vergonhosa de mais de 700 mil mortos na Covid, a mais de 11% de desempregados, de uma inflação galopante, não gostam, porque torcem para o quanto pior melhor. Vejo vocês nesses poucos meses de mandato do presidente Lula. Nós anunciamos aqui o aumento real do salário mínimo, que não acontecia há mais de seis anos. Vai combinar a inflação e mais o PIB, aumento real, para ter ganho real para o trabalhador. E falamos também da alíquota do imposto de renda da faixa de isenção para quem recebe até 2.640 reais. Depois, anunciamos aqui a volta dos mais médicos. E essa semana, a notícia fica ainda melhor. O governo lançou a edital para a contratação de quase 6 mil médicos para 1.994 municípios. Só Minas Gerais, mais 371 novos médicos do programa Mais Médico. É por isso que nós fizemos o L. Não é, Leléco? Continuando. Queda do preço dos combustíveis. Os amigos que estão aqui na galeria, aqueles que possuem automóvel, sabem que estavam pagando combustível em dólar, porque eles criaram a política de paridade internacional. Alguém aqui ganha em dólar? Salário em dólar? Não, mas o preço do combustível era vinculado ao dólar. Por isso que tínhamos um combustível caro do jeito que nós tínhamos. Por outro lado, o trabalhador, a trabalhadora pagando combustível tão caro, e mesmo aqueles que podiam dizer para mim, deputado, eu nem carro não tenho, então eu não tenho nada a ver com isso? Tem, porque tudo que você compra, a maioria das coisas que você compra tem embutido custo de frete que está atrelado, por exemplo, ao óleo diesel, ou transporte coletivo, ou mesmo quando você usa o transporte de um aplicativo, tem a ver. Então, veja o que acontece. O governo falou, opa, tem coisa errada aí. Porque, de um lado, o trabalhador chegou a pagar a gasolina até 8 conto, 10 conto. E, do outro lado, os acionistas da Petrobras, ela foi aquela que, no ano passado, foi a maior distribuidora de dividendos do mundo. Do mundo. A empresa que mais pagou dividendos seus acionistas, a maioria estrangeiros. A maioria estrangeiros. Em média, mais de 60% de dividendos. Ninguém é contra o acionista receber pela sua participação numa empresa. O que não pode é isso se transformar numa obsessão e do qual é a classe trabalhadora que paga a conta. Portanto, o que aconteceu nos últimos dias? Queda do combustível. Gasolina, queda de 12,6%. Óleo e diesel, queda de 12,8%. E o botijão de gás caiu quase R$ 9,21,3%. Vamos fazer o L. Vamos fazer o L. Continuando. Mais de um milhão de novas famílias passaram a receber o Bolsa Família. Desde o relançamento do programa pelo presidente Lula, sabendo da condição de pobreza e miserabilidade e aqueles que estiveram fora do programa, por algum motivo, era obstaculizado para eles a possibilidade de acesso ao programa, ingressaram no programa. Outra informação que muito nos anima, lembrar que nós estamos aqui com uma economia que retoma devagar o crescimento. A previsão e a estimativa do PIB, mercado reduz, com a estimativa da inflação e já prevê a alta do PIB e o crescimento de 2,4%. Sem dizer que o nosso país volta a ser respeitado internacionalmente, novamente. Então, essa que é a diferença. A diferença é tão gritante, deputado André, que o governo do presidente Lula, quando percebe que há um ato de racismo, de discriminação, ele atua prontamente. Foi por isso que o nosso ministro, o próprio presidente Lula, se posicionou. e o movimento que foi feito, sete pessoas já foram presas, já vão ter que responder pelo ato de racismo. O nosso governo combate o racismo, diferente de governos passados, que dizia que quando visitou a comunidade quilombola, diz que o peso de uma pessoa era medida em arroba, como se fosse um animal, e que aqueles ali não serviam nem para procriar. Por isso, muito me espanto, os aliados desse presidente, que é racista, que é misógino, que é machista, que é homofóbico, subir aqui na tribuna e dizer que está solidarizado com o jogador Vinícius Júnior. Ora, tem que manter coerência, são solidários ao presidente que trata a comunidade quilombola como se fosse animal, dizendo que o peso é em arroba e que não serve nem para procriar. Esse é o lado que estão. Então, não me convence, não me convence. Nós temos memória, nós lembramos o que defendiam, o que disseram, e nós não vamos esquecer, não vamos esquecer. Por fim, a outra parte da minha fala trata sobre o veto ao nosso projeto que propõe que o governo priorize a criação de centros de atendimento aos autistas no Estado de Minas Gerais. Eu quero lembrar que os colegas parlamentares aprovaram de forma unânime o projeto de lei que fala do plano estadual do atendimento ao autista. E no plano já está previsto a criação dos centros regionais para atendimento aos autistas. E nós aprovamos por unanimidade. Portanto, os colegas devem nos ajudar a derrubar o veto, porque nós estamos falando de uma população que precisa de assistência, ficou negligenciada, invisibilizada. Eu acho importante quando a deputada Nayara sobe aqui e diz que a frente parlamentar em defesa dos autistas já teve posicionamento contrário ao veto e que já discutiu isso com o governo. É importante, e nós entendemos isso como uma vitória importante da luta, das entidades, das associações, daquelas pessoas que militam. Lembrando, deputado Leleco, no mês de abril, celebrando o mês da conscientização do autismo, no dia 2, o dia internacional da conscientização do autismo, aqui nessa Assembleia recebemos mais de 500 pessoas, várias entidades, profissionais, especialistas, mães, pais e autistas. Um recado muito forte ao Poder Legislativo, ao Poder Público de Minas Gerais, que eles querem sim ser enxergados e que têm direito a ter política pública. Mas, lamentavelmente, no mesmo mês que celebramos isso e no mesmo mês que aprovamos o Plano Estadual do Atendimento aqui em primeiro turno, foi o mês que o governador mandou um recado para os autistas de Minas Gerais. Vocês não importam para mim. Eles tiram o direito das mães especiais da Pemig. É desse jeito, companheiro. É isso que esse governo tem quando se trata de inclusão, quando se trata de atendimento às pessoas que precisam ter a política pública. No mês, então, que nós celebrávamos o Dia Internacional do Autismo, o mês do Autismo, o governador vetou um projeto tão importante para o Estado de Minas Gerais. não se trata de agenda ideológica, porque é um projeto semelhante que existe no Rio Grande do Sul, do qual o governador não é do nosso campo político, do nosso aspecto político, mas teve sensibilidade de trazer essa pauta, trazer essa agenda. Então, eu quero dizer que nós vamos continuar. Vamos continuar mobilizando a sociedade, informando sobre o veto, porque é importante que a gente não descuide para que efetivamente esse veto seja derrubado e a gente consiga incluir no PPAG a previsão e prioridade para a criação do Centro de Atendimento aos Autistas. E aqui, a deputada Ana Era fala que não somente para os autistas, mas para as pessoas com deficiência, tem o nosso apoio, tem o nosso completo apoio. Entendemos que a nossa pauta estarta um debate que precisa avançar aqui na Casa Legislativa, que é da inclusão das pessoas com qualquer tipo de deficiência. Minas Gerais tem que ser um quadro inclusivo, efetivo e, de fato, e nós não obdicaremos da luta, nós não relaxaremos, nós não descuidaremos. Estaremos aqui vigilantes até o final para que possamos, mais uma vez, o Poder Legislativo entregar uma agenda importante da inclusão social para os autistas, para o povo de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na tua audiência, deputado Reveco Pimentel. Vossa excelência é de explorar de 12 minutos. Se o senhor puder doar um minuto, fica em 13. Obrigado, presidente Arantes. Antes de mais nada, que os profissionais da FEMIG, presentes aqui, primeiro que seja a vitória dos trabalhadores e uma derrota para a Zema. A FEMIG vai impor mais uma derrota para a Zema. Eu dou a palavra aqui à companheira dela, deputada também, que é apoiadora desta luta da FEMIG. Obrigada, Leleco. Saudação a todas as trabalhadoras e trabalhadores da FEMIG. Primeiro lugar, queria parabenizar a mobilização dessa categoria tão importante que cuida da saúde, cuida do povo mineiro, mas tem sido desrespeitada de maneira sistemática pelo governo Zema. O governador Zema, que não se envergonhou de aumentar em 300% o próprio salário e dos seus servidores, vem produzindo uma situação de desespero, de tortura psicológica, de ameaças constantes às trabalhadoras e trabalhadores da FEMIG. Há mais ou menos dois meses atrás, vocês estiveram aqui na Assembleia Legislativa, em greve, em mobilização e foram recebidos por mim, pelo deputado Leleco, pela deputada Beatriz Serqueira, pelo deputado professor Clayton, pela deputada Ana Paula Siqueira, onde juntos construímos projetos de resolução para derrubar decretos imorais, inconstitucionais que o governo tinha criado para retirar o direito das mães de pessoas com deficiência, algo cruel, e também para impor plantões extra aos trabalhadores da FEMIG, a partir de uma leitura completamente distorcida da realidade, do que já é a carga de trabalho, a exaustão desses trabalhadores. Nós fizemos uma negociação no governo do Estado de Minas Gerais, na época, quem pôde ir fui eu e Leleco, mas todos os outros deputados também estavam juntos, em que ficou adiado o início da vigência dessa resolução e o Estado comprometeu em criar um grupo de trabalho com a presença dos parlamentares, das representações sindicais, da Sinti Saúde e também da SEMG, para poder construir uma solução mediada para isso que não tivesse que sacrificar tantos servidores. nós cobramos, cobramos e cobramos a marcação da reunião desse grupo de trabalho, mas ela não foi marcada. Agora, se extingue o prazo de vigência desse período que foi tirado para o acordo e, infelizmente, o governo do Estado não fez nada. Eu queria dizer que não foi falta desses deputados aqui cobrarem do governo isso. Por isso, foi marcada audiências públicas aqui nessa casa para debater os ataques que as trabalhadoras e trabalhadores da FEMIG estão sofrendo. Para além da questão das exaustivas jornadas de trabalho que não conseguem ser reduzidas para os 30 horas, dos plantões adicionais, da retirada dos direitos das mães dos trabalhadores com deficiência, mais um ataque. Soubemos, Leleco, e com isso concluo, que estão substituindo enfermeiros e enfermeiras de vários hospitais por contratos terceirizados de cuidadores de idosos. Olha que absurdo. Trabalhos de enfermeiras e enfermeiras auxiliares de enfermagem não equivalem ao trabalho executado por cuidadores de idosos. Isso é uma violação do direito à saúde da população mineira. Contem conosco na luta, contem com os nossos mandatos e vamos para cima do governo do Estado pelo cumprimento dos acordos que fez e que agora está descumprindo. Deputada Bela, os trabalhadores da FEMIG que se fazem presentes na casa denunciam a perseguição de Zema tanto aos trabalhadores e trabalhadoras na educação quanto da saúde. Sabe por quê? Porque ele quer privatizar tudo, mas quando ele olha para a saúde e quando ele olha para a educação que os trabalhadores estão organizados e não vão se submeter a esse tipo de chantagem, ele treme e ele vai tremer porque nossos direitos não estão na mesa do balcão de negócios do Zema. Viva a luta dos trabalhadores da FEMIG e que Zema suspenda a resolução da CEPLAG número 10.730 que esta é a luta do povo aqui. Mas eu gostaria de trazer um tema aqui que a todos nós de Minas Gerais deve servir de alerta. Ontem a Copasa foi colocada com a cabeça a prêmio pelo Zema porque eles já definiram do governo que da pauta privatista que tem primeiro vai a Copasa que segundo o secretário de Zema ainda vai esse ano e junto com isso querem fazer o mesmo com a CEMIG. Primeiro precarizaram o trabalho fizeram com que a população tivesse uma avaliação ruim do serviço de saneamento prestado por esta importante empresa a Copasa. E quero dizer como quem vem de um lugar que não deve dar testemunho do que é o pior que pode existir para o saneamento que é Ouro Preto. Olha nós tivemos uma audiência pública na cidade de Ouro Preto onde toda a população já demonstrou que a privatização do saneamento é a morte dos mais pobres é a morte do serviço e é a morte de todas as vidas. Porque se você tem hoje na cidade de Ouro Preto entidades que cuidam dos idosos que cuidam das crianças ou que levam até comida para os mais pobres não é a mineração quem trouxe de forma nenhuma uma vida melhor para os trabalhadores mas é exatamente isso que querem fazer com Minas eu vou desenhar para que depois não digam que não há profecia no meio de nós eles colocam a Copasa que está mal avaliada destruída desmanchada para ser privatizada as empresas mineradoras se organizam por meio da FIENG e começam a ver com qual lote vão ficar na privatização que o Zema vai promover nos municípios de Minas a mineradora passa a ter o controle da água e do território portanto passa a ter controle de quem vai ser reassentado quem vai morar quem vai morrer quem vai viver esta é a expressão do saneamento que aconteceu em Ouro Preto desde a chegada da Sane Ouro que eu quero deixar bem claro o Partido dos Trabalhadores se manifestou contra essa privatização o prefeito anterior chamado Júlio Pimenta fez com que a privatização do saneamento viesse bater a porta agora com as contas que não se consegue pagar no entanto é este mesmo caminho que Ouro Preto denuncia que a privatização traz é morte é o mesmo caminho que Zema acabou de apontar para Minas Gerais e toda vez que um deputado sobe aqui nessa tribuna Bela Ricardo Macaé Cristiano deputado André de Jesus para falar mal da Copasa ou para falar mal da Semig tem alguma coisa por trás e é lobby porque quando eles desmancham uma empresa pública falando que a iniciativa privada vai melhorar a vida do povo pode saber que tem angu com caroço que tem lobby por trás disso porque como é que um cidadão vai compreender uma empresa feita a Semig que distribui lucros exorbitantes na casa de bilhão colocando no bolso dos acionistas como é que uma empresa dessa deputado Cristiano ela vai ser deficitária e vai vir aqui justificar que é a ANEEL eu estou querendo dialogar aqui com a expressão de um povo que não aguenta mais sofrer por isso que eu sempre falo que a usura ou parafraseando ainda aquele ato do dia 21 de abril em que aqui nessa tribuna expliquei o que que era derrama Zema é o promovedor da derrama no estado de Minas quando ele não derrama a lama ele acaba com as empresas que trazem vida a efeito da Copasa e nós temos que fazer uma defesa da nossa companhia de saneamento porque ela opera em quase 600 municípios podendo ela com um trabalho de excelência com técnicos e aliado também com a produção de água a Copasa deveria estar sendo instada quero até dialogar aqui com a Elismar sobre a importância desse debate porque a tarifa não pode ser injusta assim como não pode ser ruim a prestação de serviço e no caso da água ela tem que ser de qualidade em quantidade e com tarifa justa por isso não tenho dúvida senhor presidente de que nós teremos que fazer uma força tarefa de levar ao conhecimento da população de Minas Gerais que Zema não pode acabar com a companhia de saneamento entregando na mão das mineradoras porque isto será o golpe fatal para que os mais pobres desse estado continuem a penar sem direito ao território a moradia a mobilidade sem direito ao saneamento água afinal é segurança alimentar não pode estar na mão de quem quer transformá-la em lucro porque água não é mercadoria isto o movimento dos atingidos por barragem o MAM todas as lutas já tem demonstrado que este não é o caminho para o nosso povo enquanto na Europa estão no movimento de reestatização aqui em Minas o Zema que é um Pedro Álvares Cabral mais atrasado do que o Pedro Álvares Cabral quer entregar o nosso saneamento na mão do Gambá ou seja por isso que Zema coloca a nossa riqueza do Gambá também que cuida do ovo o deputado Cristiano me pede essa parte por favor deputado Leleco rapidamente é só para poder informar aqui aos colegas parlamentares que o Tribunal Regional Federal da Sexta Região acabou de manter a suspensão da licença da Tamisa então todos os colegas deputados e deputadas dos movimentos sociais que estão nessa luta para impedir que o patrimônio do povo mineiro que a Serra do Curral seja desmanchada pela mineração predatória com a conveniência do governo do Estado tem aqui mais uma decisão importante em defesa do povo de Minas Gerais suspensão da licença da Tamisa então eu queria trazer essa informação a todos os colegas e aproveitando aqui o final ainda ainda na defesa do meio ambiente ainda na defesa dos recursos naturais ainda na defesa das nossas serras queria dizer que há um processo de leilão de uma área da Serra de São José em Tiradentes ali na região do Campo das Vertentes um processo de leilão que poderá pôr à venda para qualquer exploração seja imobiliária ou minerária recursos naturais e prescindíveis o senhor tem a ideia deputado Leleco é o lugar onde eu nasci passei a minha infância e minha adolescência e do qual toda a região conhece muito bem sabe da relevância do Podio Estambiental pedir presidente que a Assembleia possa acompanhar de perto esse processo para garantir que o patrimônio tão importante do povo de Minas do povo do Campo das Vertentes que a Serra de São José não seja entregue para exploração e que ela permaneça por detrimento da sociedade mineira obrigado então eu termino aqui esta nossa fala dizendo que quem conhece o crime quem conhece a covardia que foi feito com saneamento em Ouro Preto e nós por isso chamamos o Fora Saneoro e não vamos desistir dessa luta Bela, Beatriz também todos que puderam e tem ali também a certeza de que privatização enquanto nós devemos ter soberania da água não fora Zeme fora Copasa privatizada a Copasa que nós queremos é prestando serviço respeitando a população que quer água de qualidade e água com qualidade eu digo aqui Copasa é uma empresa que deve ser reestatizada 100% porque assim nós teremos cuidado com a saúde e com a segurança alimentar do nosso povo eu peço ainda que possamos nós desde já buscar uma frente importante para que a gente não deixe o saneamento de Minas Gerais nem a eletricidade que é essa matriz importante que está sendo debatida pelo mundo que é importante também ser trazido para este debate que sejam colocadas na mão dessa privatização que é equivocada e que leva este governo a matar o povo de Minas Gerais e eu termino dizendo que Zema é de matar é Zé Minério ou é Zé Mentira acho que essas três expressões apontam quem é que está à frente do governo de Minas Gerais a Copasa é nossa e a FEMIG não vai desistir os trabalhadores estão aí agradecer as palavras do deputado Leleco Pimentel e esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma o despacho anterior e determina seja o projeto de lei número 3.903 de 2022 do deputado Zé Guilherme desanexando o projeto de lei número 1.150 de 2015 da deputada Ione Pinheiro tendo em vista que o projeto de lei 3.903 de 2022 visa adequar a legislação estadual aos novos parâmetros constitucionais estabelecidos pela emenda à Constituição Federal número 108 de 26 de agosto de 2020 norma não autoaplicável que depende de regulamentação estadual sendo assim a presidência encaminha o projeto de lei número 3.903 de 2022 às comissões de justiça de educação e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno fica mantida a anexação do projeto de lei número 4.100 de 2022 da deputada Beatriz Serqueira ao projeto de lei 3.903 de 2022 decisão da presidência a presidência no uso da sua no uso da atribuição que lhe confere o inciso o inciso 19 do artigo 82 do regimento interno designa os membros da comissão permanente dos membros das comissões permanentes que participarão das reuniões conjuntas previstas no parágrafo primeiro do artigo 204 destinadas à apreciação dos projetos de que trata a subseção 2 da seção 4 do capítulo 1 do título 7 do diploma procedimental do diploma procedimental as quais regerciam pelas normas complementares constantes dessa decisão pela comissão de administração pública deputado João Magalhães Roberto Andrade pela comissão de agropecuária deputado Raul Belém e coronel Henrique pela comissão de assuntos municipais deputado Cristiano Silveira e Leleto Pimentel pela comissão de constituição e justiça deputado Arnaldo Silva e Bruno Engler pela comissão de cultura deputado professor Cleito e deputada Lohana pela comissão de defesa do consumidor deputado Adriano Alvarenga e deputado Douglas Mello pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputado Ana Paula Siqueira e deputada Leportela pela comissão dos direitos da pessoa com deficiência deputado doutor Maurício e deputado grego da fundação pela comissão de desenvolvimento econômico deputado Roberto Andrade deputado Vitório Júnior pela comissão de direitos humanos deputado Andréa de Jesus e deputada Bela Gonçalves pela comissão de educação deputada Beatriz Serqueira e deputada Macaé Evaristo pela comissão de esporte deputado Oscar Teixeira e deputado Mário Henrique Caixa pela comissão de meio ambiente deputado Tito Torres e deputada Ione Pinheiro pela comissão de Minas e Energia deputado Gil Pereira e deputado Binda Ambulância pela comissão de participação popular deputado Marquinhos Lemos e deputado Ricardo Campos pela comissão de prevenção e combate às drogas deputada delegada Cheira e deputada Marli Ribeiro pela comissão de saúde deputado Arley Santiago e deputado doutor Wilson Batista pela comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues e deputado delegado Cristiano Xavier pela comissão do trabalho deputado Betão e deputado Celinho Citrocel pela comissão de transporte deputado Tiago Cota e deputada Maria Clara Marra pela comissão de fiscalização financeira deputado Zé Guilherme deputado Rafael Martins deputado Dorgal Andrada deputado João Magalhães deputado Leonidio Bolsas deputado Luizinho e deputado Marquinhos Lemos normas complementares para reunião conjunta que se refere o parágrafo primeiro do artigo 204 do regimento interno os membros designados nessa decisão poderão participar da discussão e votação do parecer na comissão de fiscalização financeira e orçamentária com direito a voz e voto os membros referidos no item 1 terão direito a voto na comissão de fiscalização financeira e orçamentária relativamente apenas as matérias abrangidas pela competência das comissões por eles representadas na ausência de um dos membros relacionados no item anterior o líder de bancada ou bloco parlamentar poderá indicar ao presidente da comissão de fiscalização financeira um substituto a comissão de fiscalização financeira poderá reunir-se com representantes ou grupos de representantes das comissões a fim de discutir os projetos a que se refere a essa decisão o quórum para abertura dos trabalhos e para deliberação será o da maioria dos membros da comissão de fiscalização financeira a designação do relator será feita pelo presidente da comissão de fiscalização financeira 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas as emendas serão protocolizadas exclusivamente por meio do sistema de emendas ao orçamento módulo de gabinetes no prazo regimental pode pedir decisão da presidência a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do requerimento número 915 de 2023 da comissão de segurança pública ao requerimento número 906 de 2023 da comissão de direitos humanos por guardarem semelhança entre si decisão da presidência a presidência reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 66 de 2023 do deputado grego da fundação passa a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno em razão da natureza da matéria ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça e do trabalho e os demais atos processuais praticados até o momento a presidência reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 176 de 2023 da deputada Lê Portela passa a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno em razão da natureza da matéria ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça e do trabalho e os demais atos processuais praticados até o momento a presidência reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 253 de 2023 da deputada Nayara Rocha passa a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno em razão da natureza da matéria ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça e da pessoa com deficiência e os demais atos processuais praticados até o momento a presidência tendo em visto o desarquivamento dos projetos de lei números 1482 1784 e 2849 de 2015 e 4555 de 2017 4973 de 2018 1128 de 2019 1564 e 2251 de 2020 3.347 de 2021 e 3.660 3.664 3.690 e 3.787 de 2022 determina no parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação respectivamente aos projetos de lei números 723 1782 2.843 1.415 1.010 2.290 2.509 de 2015 2.009 de 2020 2.537 de 2021 564 de 2015 1.399 de 2020 48 de 2019 e 1.336 de 2015 por guardarem semelhança entre si comunicação a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1.453 1.480 1.484 1.551 1.556 1.601 1.604 1.607 1.760 a 1.775 de 2023 da comissão de segurança pública 1.460 1.462 1.570 1.571 de 2023 da comissão de administração pública 1.466 1.467 1.584 1.591 1.593 1.725 a 1.728 de 2023 da comissão de transporte comunicação e obras públicas 1.470 1.471 1.800 a 1.803 de 2023 da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência 1.474 e 1.746 de 2023 da comissão de esporte lazer e juventude 1.485 1.492 1.693 1.696 1.698 a 1.702 1.705 e 1.706 de 2023 da comissão de educação ciência e tecnologia 1.500 1.502 1.751 1.755 1.758 de 2023 da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 1.503 de 2023 da comissão de defesa dos direitos da mulher 1.554 1.545 1.547 1.708 a 1.713 e 1.717 a 1.720 de 2023 da comissão de agropecuária e agroindústria 1.624 1.626 1.637 1.639 a 1.643 1.646 1.647 1.650 1.651 1.653 1.657 a 1.660 de 2023 da comissão de direitos humanos 1.667 1.669 1.670 1.674 1.676 1.677 1.679 a 1.682 1.685 1.688 1.805 a 1.807 de 2023 da comissão do trabalho da previdência e da assistência social 1.732 a 1.737 1.740 e 1.826 de 2023 da comissão de cultura 1.779 e 1.780 de 2023 da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas 1.781 1.782 1.787 a 1.792 e 1.794 a 1.797 de 2023 da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte 1.810 a 1.813 de 2023 da comissão de minas e energia publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de segurança pública reunião extraordinária de 2 de 5 de 2023 reuniões ordinárias de 9 e 23 do 5 de 2023 comissão de desenvolvimento econômico reuniões ordinárias de 4 do 5 de 2023 e 18 do 5 de 2023 comissão de transporte reunião ordinária de 9 do 5 de 2023 comissões de minas e energia e de cultura reuniões ordinárias de 10 do 5 de 2023 comissão do trabalho reuniões ordinárias de 11 do 5 de 2023 e 18 do 5 de 2023 comissão da pessoa com deficiência reunião ordinária de 16 do 5 de 2023 comissão de esporte reunião extraordinária de 16 do 5 de 2023 e comissão de combate às drogas reunião extraordinária de 17 do 5 de 2023 ciente e publique-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimentos número 1086 a 1089 e 1092 a 1098 de 2023 do deputado Adriano Alvarenga solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei número 1390 de 2020 1380 de 2020 1393 de 2020 1546 de 2020 2497 de 2021 3586 de 2022 2958 de 2021 36 de 2019 152 de 2019 1547 de 2020 e 3575 de 2022 requerimento número 1105 de 2023 do deputado Duarte Bechir e outros solicitando o desarquivamento da proposta de emenda à constituição número 36 de 2019 requerimento número Passo a palavra nesse momento ao deputado Desmar Prado para a leitura de requerimento de minha autoria requerimento 1126 de 2023 do deputado doutor Paulo solicitando o desarquivamento do projeto de lei 4919 de 2018 requerimento 1127 de 2023 da deputada Iono Pinheiro solicitando desequivamento do projeto de lei 5.422 de 2014 requerimento 1129 de 2023 deputado Sargento Rodrigues solicitando desequivamento do projeto de lei 492 de 2019 requerimento 1231 de 2023 deputado Tiago Cota solicitando desarquivamento do projeto de lei 3.818 de 2022 requerimento 1315 de 2023 deputado Gustavo Aladares e outros solicitando desarquivamento da proposta de emenda da Constituição 79 de 2021 requerimento 1320 de 2023 deputado Zé Guilherme solicitando desarquivamento do projeto de lei 4.224 de 2017 requerimento os números 1321 a 1323 de 2023 do deputado Duarte Bechir solicitando desarquivamento dos projetos de lei números 3.401 a 3.403 de 2021 respectivamente requerimento 1473 de 2023 deputado Vitório Júnior solicitando desarquivamento do projeto de lei 1308 de 2019 requerimento 1533 de 2023 deputado professor Cleiton solicitando desarquivamento do projeto de lei 5.501 de 2014 requerimento 1548 de 2003 deputado professor Wendel Mesquita solicitando desarquivamento do projeto de lei número 3888 2022 requerimento 1550 de 2023 deputado Tiago Cotas solicitando desarquivamento do projeto de lei 16 de 2019 requerimento números 1580 e 1581 2023 deputado Enes Cândido solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei números 3897 e 3877 2022 e requerimento 1731 2023 do deputado Gustavo Aladara solicitando o desarquivamento do projeto de lei 4731 2017 a presidência defera os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno seguindo o requerimento 235 2023 deputado Cristiano Silveira e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont requerimento 383 2003 deputado Antônio Carlos Arantes e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar 90 anos da FIENG requerimento 1478 2003 deputado grego da fundação e outros solicitando a convocação de reunião especial para manejar a orquestra filarmônica de Minas Gerais por seus 15 anos de fundação e requerimento 1691 2003 deputado coronel Henrique e outros solicitando a convocação de reunião especial para manejar a Marinha do Brasil pelo 158 aniversário da batalha naval do Rio e achuelo a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento 1692 2003 do deputado Lucas Lasmar solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 248 2023 que se encontra anexado ao projeto de lei 83 de 2019 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno devolvo a presença ao deputado doutor Paulo muito obrigado deputado Elismar a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei número 2497 de 2021 do deputado João Leite determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 2697 de 2021 da deputada Ione Pinheiro por guardar semelhança entre si a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei número 3586 de 2022 do deputado João Leite determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 2031 de 2020 da deputada Ione Pinheiro por guardar semelhança entre si a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei 36 de 2019 do deputado João Leite determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 557 de 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior por guardar semelhança entre si a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei número 152 de 2019 do deputado João Leite determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 2618 2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior por guardar semelhança entre si a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei número 1547 de 2020 do deputado João Leite informa que o referido projeto passa a tramitar e o encaminha às comissões de justiça de segurança pública e de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 138 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei número 3575 de 2022 do deputado João Leite determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 15 de 2023 da deputada Marli Ribeiro por guardar a ensemelhança entre si a presidência tendo em vista o desequivamento do projeto de lei número 5.422 de 2014 do deputado Diniz Pinheiro determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 2011 de 2015 do deputado Elismar Prado por guardar a ensemelhança entre si a presidência em virtude do desequivamento do projeto de lei número 1.308 de 2019 da deputada Rosângela Reis determina que nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno a sua anexação ao projeto de lei número 968 de 2019 do deputado Carlos Henrique por guardarem semelhança entre si a presidência em virtude do desequivamento do projeto de lei número 4.738 de 2017 do deputado João Leite determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno a sua anexação ao projeto de lei número 3.024 de 2015 do deputado Arley Santiago por guardarem semelhança entre si para a questão de ordem a deputada Beatriz Serqueira ô presidente obrigado pela gentileza de me conceder esse pela ordem eu quero partilhar com vossa excelência quero partilhar com os colegas parlamentares que estão aqui nesse plenário uma importante vitória presidente ainda ontem eu lia e compartilhei nas minhas redes a posição do governo Zema de defender a retomada a liberação da mineração na Serra do Curral nós temos uma decisão do Tribunal Regional Federal da Sexta Região que suspendeu a instalação da Tamisa aquela mineradora que foi autorizada a instalar na Serra do Curral naquela votação de madrugada o Ministério Público Federal ao analisar essa concessão da licença de instalação identificou irregularidades a ilegalidade na concessão da licença para a instalação da Tamisa na Serra do Curral ajuizou uma ação civil pública e nós tínhamos uma decisão ainda de um desembargador que é o desembargador Álvaro Souza Cruz suspendendo a instalação da Tamisa exatamente pelas irregularidades apresentadas pelo Ministério Público Federal hoje a partir das 14 horas estava agendado exatamente o julgamento dessa ação é um agravo de instrumento lá no Tribunal Regional Federal da Sexta Região e qual é a nossa alegria de poder compartilhar com todos os colegas que a decisão de suspender a instalação da Tamisa na Serra do Curral permanece mesmo o governo Zema olha só gente o governo Zema eu tenho a manifestação do governo Zema através da Advocacia Geral do Estado defendendo que a mineradora tinha que sim ser instalada então você tinha o governo Zema a Tamisa juntinhos lá nessa ação defendendo que fosse liberada a instalação da Tamisa e mesmo com esse forte poder político e econômico nós tivemos a continuidade desse julgamento hoje e continua suspensa a instalação da Tamisa na Serra do Curral então olha tão raro esse momento que eu venho ao plenário para celebrar então por isso que eu pedi a vossa excelência para que eu tivesse esse minutinho para celebrar porque as coisas que são boas importantes quando a gente ganha de um grande poder político e econômico que são todos esses que eu me referi da mineradora junto com a Fieng junto com o governo Zema protegendo a nossa Serra do Curral então é um motivo de muita celebração quero deixar um forte abraço a todos os movimentos que fazem a luta em defesa da Serra do Curral que estiveram hoje lá na porta do tribunal fazendo uma vigília em defesa da Serra do Curral cumprimentar todos os colegas parlamentares que fazem a luta em defesa da Serra do Curral e contra a Tamisa contra aquela mineradora pirata Agut que agora está investigada pela Polícia Federal é celebrar presidente que hoje é um dia importante para todos nós que defendemos a nossa querida Serra do Curral é um dia triste para o governo Zema que queria tanto liberar a Tamisa e não conseguiu liberar mas é um dia triste para o governo Zema e um dia de muita alegria para todos nós mineiros e mineiras belo-horizontinos gratidão presidente obrigado deputada Beatriz Sequeira uma parte agora ao deputado Mauro Tramonte questão de ordem obrigado senhor presidente uma boa tarde a todos eu só queria aqui mencionar três fatos primeiro convidar os nossos queridos deputados que quinta-feira agora na nossa comissão de turismo e gastronomia estaremos aqui fazendo audiência pública da importância e relevância do nosso café em Minas Gerais então nós estamos convidando todos os senhores deputados todos os nossos colegas as pessoas que estão nos assistindo agora pela TV Assembleia e aqueles interessados também que possam comparecer na quinta-feira 16 horas nesta audiência pública gostaria também nesse momento seu presidente deixar a nossa questão de revolta contra o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior lá na Espanha onde nós lutamos contra sempre contra o racismo infelizmente tem aqueles que acham que isso pode sobrepor a qualquer coisa não nós inclusivos temos aqui um projeto de lei justamente aí contra o racismo então eu deixo aqui a todas as pessoas que foram ofendidas principalmente o Vinícius Júnior que está sendo perseguido por esse grande problema que é revoltante na Europa e a gente espera que isso acabe imediatamente outra coisa senhor presidente nós vamos propor uma audiência pública imediatamente vamos tentar fazer essa audiência imediatamente sobre a quantidade de acidentes com ônibus em Belo Horizonte para se ter uma ideia em apenas cinco dias tivemos oito acidentes envolvendo ônibus aqui em Belo Horizonte ou parte da região metropolitana é impressionante hoje de manhã trinta pessoas que eram feridas no acidente de móvel dois móveis um batendo no outro e agora pouco à tarde uma senhora morre atropelada pelo móvel também aqui em Belo Horizonte então nós vamos fazer essa audiência pública convidando órgãos oficiais de segurança especialistas representantes da categoria dos motoristas de proprietários enfim para saber o que está ocorrendo em Belo Horizonte as pessoas estão com medo de andar o que está acontecendo é muito problema com os ônibus é estresse de motoristas qual é o problema que está acontecendo para a gente ter tantos acidentes de ônibus oito em apenas cinco dias trinta pessoas feridas hoje e uma pessoa morre hoje à tarde justamente por causa disso então a gente tem que trazer isso a público tentar fazer uma audiência tentar que alguma coisa seja feita para evitar que isso volte a acontecer acidente acontece acontece mas desse jeito está sendo muito difícil aceitar obrigado senhor presidente grande abraço obrigado deputado Mauro Tramonte questão de ordem deputado Ricardo Campos obrigado presidente é cumprimento aqui o nobre deputado e venho aqui trazer um convite muito especial a toda população mineira aos nobres colegas parlamentares ao secretariado de governo de minas gerais ao governador que é o convite do ministro do desenvolvimento e integração regional o Valdês Góes que estará promovendo em Montes Claros no próximo dia 29 na próxima segunda-feira de nove da manhã às 17 horas um fórum técnico do desenvolvimento do ministério essa é uma forma de governar do governo do presidente Lula onde o ministro estará o dia todo com seu secretariado com o secretariado executivo com os gerentes de áreas com o presidente nacional da Codevasp com o presidente nacional do Denox e os órgãos governamentais do governo do presidente Lula desta pasta em Montes Claros atendendo a todos os prefeitos governadores secretariado de todo o sudeste o ministério do desenvolvimento regional tem feito esses fóruns por todo o Brasil por região do país e Montes Claros foi escolhido pelo ministro pelo presidente Lula para ser a sede do encontro do sudeste e na segunda-feira nós estaremos em Montes Claros representando essa casa levando as propostas que nós temos recebido aqui junto com os demais colegas no dia a dia e eu não poderia deixar de fazer aqui de público esse convite para toda a população mineira em especial do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri para os nobres colegas deputados para que eles possam estar conosco também na próxima segunda-feira em Montes Claros nesse importante evento do governo do presidente Lula muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos questão de ordem deputado Leleco Pimentel presidente queria fazer coro com as palavras da deputada Beatriz e também desse importante seminário que acontecerá em Montes Claros solicitar ao senhor que possa fazer o encerramento de plano dessa nossa reunião muito obrigado deputado Leleco a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária de amanhã dia 24 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta